Entende-se por experiência de usuário a percepção que gera o usuário o fato de interagir com o meio, aplicação ou dispositivo. E isso dependerá de todo um conjunto de elementos relativos ao produto ou dispositivo em questão. As interfaces de usuários geradas com GeneXus oferecem uma experiência de usuário intuitiva e smooth, termo que significa que flui de forma fácil e amigável. E as aplicações web em sua totalidade estão cada vez mais com performance devido ao mecanismo utilizado para resolver o diálogo cliente-servidor. As características que fazem que a experiência de usuário seja positiva são otimização do esquema de disparo de eventos, ou seja, a execução de eventos é ótima no sentido que somente executam-se os eventos necessários. Isto implica que atualiza unicamente as partes das páginas que o requerem, que o usuário receba feedbacks rapidamente e que somente a mínima informação necessária seja enviada ao servidor. Também se destaca uma ótima navegação entre páginas. A navegação entre páginas é resolvida utilizando o Ajax e é bom para o usuário um efeito de esfumado que há na transação. Também se destacam as notificações imediatas. O usuário pode ser avisado de qualquer evento sem a necessidade de atualizar a página web, já que é o server que envia as notificações. Com o fim de que a experiência do usuário seja amena, como viemos explicando, o GeneXus X Evolution 3 oferece a propriedade Web User Experience tanto a nível da versão como a nível dos objetos. E o valor padrão que tem configurado esta propriedade é Smooth. Bem, um dos comportamentos que determina a propriedade Web User Experience com o valor Smooth é como executa o refresh em uma página web quando é disparado um evento de usuário dentro da própria página. Faz que o evento refresh não seja executado de forma implícita quando termina de executar um evento do usuário e que o evento start seja executado só uma vez. Também, cada Web Component é independente da página principal que o contém. Isto significa que o refresh de um Web Component não afeta o resto da página. Também habilita o Single Page Applications, o que significa que navegar numa página web que está contida na mesma Master Page não provoca o refresh da página completa no browser. Somente atualiza a página contida no Placeholder. Veremos a continuação na prática como é o novo esquema de disparo de eventos em um Web Panel ao ter a propriedade Web User Experience configurada com o valor Smooth. Vamos ao GeneXus. Temos criado o Web Panel de nomes Speakers and Sessions, onde é possível selecionar uma sessão de um combo dinâmico e mostrar todos os oradores que participam nessa sessão. Também visualizamos a quantidade de oradores debaixo do grid. Neste exemplo, que corresponde a uma consulta interativa com filtro definido, o comportamento não tem mudado em nada. Lembramos, então, que ao fazer get, primeiro é disparado o evento start, executando o código definido no evento. Vemos que dentro do mesmo, definimos que carregue na variável status a imagem do símbolo confirmado ou cancelado. Em segundo lugar, é disparado o evento refresh, que é executado uma vez, provocando o começo da execução da consulta. E imediatamente depois verá a execução do evento load, uma vez que para cada registro navegado, porque o Web Panel do exemplo tem tabela base. Como consequência, os dados de cada registro que cumpram com as condições definidas, adicionadas no HTML para ser enviado ao cliente, desenhando o grid na página do cliente. Vejamos que no evento refresh é inicializado a variável quantity com 0, e no evento load estamos incrementando a mesma variável. E o que acontece quando o usuário adiciona, ou seleciona neste caso, um valor na variável que é usado para filtrar? Vamos ver. Por padrão, as variáveis que intervêm nas Conditions provocam um refresh automático. Ou seja, a consulta volta a executar e a página volta a carregar. Ou seja, que o programa associado ao Web Panel deve voltar a executar no servidor, e nesta ordem executado, primeiro o evento Start, em segundo lugar, ler os dados da tela e ali obtém o valor que o usuário deu para a variável Session ID. Em terceiro lugar, o refresh imediatamente os loads que correspondem. Assim, são carregados os oradores que cumprem a condição ao arquivo, e terminado o processo, devolve o arquivo ao navegador do cliente que desenha a página com esses dados. Este comportamento, como dissemos, é o que já conhecíamos. Agora passamos a ver o caso da execução de um evento do usuário. A propriedade Web User Experience, configurada com valores Smooth, provoca que os eventos do usuário não disparem automaticamente o evento refresh. De todo modo, o desenvolvedor pode decidir executar refresh explicitamente, utilizando o comando refresh quando o considere necessário. Então, quando é executado um evento de usuário, acontece o seguinte. Lê as variáveis presentes no form, executa o evento do usuário que provocou o push. Vejamos então o seguinte exemplo. Temos outro webpanel que permite selecionar uma sessão na variável definida como um combo dinâmico para logo mostrar os oradores registrados para essa sessão. Se bem a sessão tem inicialmente confirmados todos os seus oradores, é possível que em algum momento surja a necessidade de cancelar algum. Portanto, oferecemos que quando clicamos na imagem, com o status de um orador, o mesmo seja marcado como cancelado. Para ele, definimos o evento status.click, ou seja, o evento que executará quando o usuário clicar sobre o controle status do tipo imagem. Dentro deste evento, invocamos o procedimento change status, passando os parâmetros necessários para que se encarregue de realizar atualização física do estado para o orador da sessão. Como sabemos que não executará um refresh de forma implícita quando termina o evento do usuário, incluímos ao comando Refresh expressamente a continuação da invocação ao procedimento. Também devemos saber que quando um evento de usuário está associado a uma linha do grid, o refresh somente aplicará esta linha não carregando todo o grid novamente. Para finalizar, vejamos agora o impacto que é gerado o valor de smooth nas aplicações de uma página só ou single-page applications. Chamam-se aplicações de uma página só as aplicações onde o que muda é somente o conteúdo do Content Placeholder. Navegar numa página que é substancialmente semelhante à página atual não deveria forçar a atualizar a página inteira do browser, mas somente atualizar o necessário. Em GeneXus, o comando Call e Link é utilizado para navegar entre páginas. Ambos utilizam AJAX e isso é possível chamar a nova página sem a necessidade de atualizar a página em sua totalidade. O resultado é que os elementos que já se encontram presentes na página não serão recarregados. Geralmente, as aplicações GeneXus utilizam uma MasterPage onde o desenvolvedor estabelece os componentes que são comuns a todas as páginas da aplicação, cabeçalhos, menus, etc. De modo que quando o usuário navegue entre as páginas contidas na mesma MasterPage não sejam carregados os elementos em comum. Também a MasterPage atualizará somente os eventos necessários como os recent links do PartnerWorkWith.